Eu saí do meu rincão, do lugar que fui criado Pra morar no trasparagem, num lugar bem retirado Joguei a minha viola e fui trabalhar com gado Mas não me acostumei e de novo regressei A Santa Cruz do Rempado Vivendo muito distante, só vivia magoado Eu trabalhava direito, era por tudo estimado E no manejo do laço, eu sempre fui respeitado O meu valor eu mostrei, e no fim de cada mês O meu ganho era aumentado Mas sentindo a saudade do meu peito amargurado Saudade do companheiro que canta aqui do meu lado Saudade da minha viola que havia abandonado Juro que não suportei, foi por isso que voltei A este torrão amado Quando pedi minha conta E o patro ficou chateado Pra você não ir embora Eu lhe dobro ordenado Mas pra ele então falei De saudade já chorei Por Santa Cruz do Rempado Eu lhe dobro Eu lhe dobro Eu lhe dobro